Mais uma vez, atendendo aos pedidos dos inscritos, a gente vai dar uma analisada rápida nesse volume de Dragon Ball, volume 23, esse mangazão que está chegando aqui no Brasil pela editora Panini, e até o momento já são 24 volumes lançados. O 23 está na minha mão, o 24 está chegando em breve. E alguns inscritos perguntam se tem páginas coloridas, se todo o conteúdo é colorido, inclusive o Bial fez essa pergunta hoje de manhã, e atendendo a pergunta dele e das demais pessoas que sempre perguntam, a gente vai fazer essa análise rapidinha. E lembrando que se você é novo aqui no canal, chegou agora, se inscreve, toca no sininho e dá like nesse vídeo. E, indo direto ao conteúdo, ele tem capa dura, papel é colchê, de alta gramatura, um papel muito bom por sinal, isso realça ainda mais a impressão, é muito bonito, por sinal, a impressão como um todo. Tem muitas pessoas que se incomodam um pouco com esse mangá, porque ele refa a luz, ele brilha com a luz diretamente nele, mas eu nunca me incomodei não, eu acho até um papel muito bom. É o mesmo papel que você vê nas HQs, naqueles quadrinhos americanos. E quanto às páginas coloridas, ele não é com todas as páginas coloridas, ele tem alguns capítulos coloridos. No mangá desse, de dois a três capítulos são coloridos, e não na sequência. Tem um capítulo colorido, dois ou três preto e branco, mais um colorido, eles vão alternando, e é assim. E é um colorido até ok, olha só, pra você ter uma noção aí. Aqui a gente tá numa parte onde aparecem alguns dos personagens, e dá pra ter uma noção dos capítulos coloridos, ou das páginas coloridas aqui, ó. O pículo ali tá em tom de cinza, mas a gente já sente aqui que é algo bem feito, muito bonito. Se o mangá fosse todo assim, eu até confesso que seria bem mais elegante, bem mais bonito. Mas, tá tudo bem. A gente já tem o padrão aí dos mangás, já serem nesse formato, são preto e branco. Alguns capítulos em especial, que saem com páginas coloridas. Que pena que o Bleach Remix não tem páginas assim, muito menos o One Piece 3 em 1. Seria muito legal. Aqui a gente já tá na saga dos androides, E é isso, olha, tem um capítulo aqui que foi colorido. A gente já volta pras páginas em PB. Muito legal. O mangá é bem mais dinâmico que o anime, apesar do anime ter a dublagem, que é um diferencial. Tanto a japonesa como a versão brasileira é muito legal. A trilha sonora também é um charme do anime. E o mangá, eu acho que esse daqui tem só um capítulo colorido. Mas já vi outro que tem uns dois capítulos coloridos. Esse, no caso, tem só um. E é uma parte bem específica. E começa aqui na página, olha só, na página 109. Muito bonito esse mangá. Então, é mais ou menos um capítulo colorido que tem aqui. A seguir, a gente tem aqui, depois que finaliza, já entra diretamente na parte dos androides na cidade. Isso aqui, no anime, foi muito bonito. Quando estreou lá na Band, que a gente ficava nesse mistério. Quem são os androides? O que eles estão fazendo? O que querem? E o Yantia, o Yantia, encontra com eles. Tem Shinhan, não lembro. Estou invertendo até os nomes dos personagens. Um dos personagens encontra esses androides. Tem a sua energia drenada. E fica naquele mistério. Quem são os androides? O que querem? Mas a gente sabe que eles são o resultado lá do Goku ter derrotado a Red Ribbon. Lá na parte clássica do Dragon Ball. Que, para mim, é um dos pontos mais positivos de toda essa coleção de Dragon Ball. É a parte do Goku criança. Tem a parte de nostalgia. Sim. Foi onde a gente conheceu o Dragon Ball. Aqui no Brasil, pelo menos a grande maioria das pessoas que são fãs de Dragon Ball. Conheceram a série através do SBT, nas manhãs de sábado. E tem essa parte nostálgica. Tem a parte da qualidade. Que reassisti Dragon Ball anos depois. E não prejudicou aquela memória afetiva. Que, às vezes, você tem uma memória afetiva muito grande com o conteúdo. Porque marcou a tua infância. Um período da tua vida. Quando você vai reassistir. Aquele produto que te marcou tanto não tem a mesma qualidade. Ele acaba perdendo o sentido para você. Mas o Dragon Ball foi diferente. Ele permaneceu tendo a mesma qualidade. E, realmente, o Dragon Ball é muito bom. A parte do Goku criança é cheia de aventura. Diversão. Comédia. Tem lutas na medida certa. E o Goku num personagem inocente. Que é muito bacana. A fase Z. Já nos apresenta um Goku crescido. Pai de família. Com o Gohan já. Um grandinho. Ele vivendo a sua vida pacata. E é onde aparece o Hadith. E ele tem que se unir a... O Piccolo. Que era o seu antigo inimigo. Para derrotar com o seu golpe icônico. Macanko Sampo. O Hadith. E é uma das cenas bem legais. Quando o Goku é derrotado pela primeira vez. A gente fica em choque. Porque isso nunca tem acontecido em outros animes. Aí tem toda a trajetória do Goku. Pelo caminho da serpente. Seu treinamento. Até derrotar Nappa. E junto com seus amigos. Derrotarem Vegeta. Só que o inimigo mais perigoso. Ainda estava por vir. Que era Frieza. Fechando uma saga maravilhosa. No mangá volume 22. A saga de Frieza. Ela é cheia de muita emoção. Muitas transformações. Goku Super Saiyajin. Quando ele se transforma pela primeira vez. É um dos momentos mais icônicos. De toda a série de Dragon Ball. Quem nunca se emocionou com aquilo ali. É porque não pegou o ápice de Dragon Ball. Nas antigas tardes da Band. E é isso. Muito bom Dragon Ball. Esse mangá aqui está muito bom. Vale a pena sim. Se você gosta de Dragon Ball. Não tem essa coleção. É difícil de você arrumar alguns volumes. Sim. Mas vai garimpando. Pesquisa na tua cidade. Pesquisa com amigos. Pesquisa com pessoas que estão vendendo. E vê um preço que esteja pelo menos próximo do preço de capa. Não paga muito por isso aqui não. A não ser que você queira. Mas eu não recomendo. Espera. Que você vai adquirindo. Vai garimpando isso. Vai fazer com que a sua coleção. Seja ainda mais valiosa para você. Além do conteúdo ser bom. Do material também ser bom. Vai ter aquele gostinho de você ter garimpado volume a volume. E você não vai se desfazer facilmente. É isso pessoal. Se você é novo aqui no canal. Se inscreve. Toca no sininho para receber as notificações. Dá like nesse vídeo. E se quiser ajudar a gente. Comprando pelos nossos links de afiliados da Amazon. Você nos ajuda de montão. Com uma comissão. E não vai pagar nada a mais por isso. Se você o mangá tiver por um preço X. Você vai pagar esse preço X. E a gente vai receber uma pequena remuneração. Através dos links de afiliados. E não vai ecoar em nada no seu bolso. Tá bom? A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.